Imagina o zagueirão quando vai jogar contra esses três, hein? Parei, olhei, quase chorei, C.E. e 7, Messi e Ney Não tem como ficar de boa, quando chegam dentro da área É pra diblar as agatudar, não dá não Tomar a bola deles, eu até tentava Quando eles tomam a bola, é certeza passa a harva Muita crueldade, esses três com a bola é muita habilidade Quando pro robôzão você toca, de uma coisa eu tenho certeza É chapéu, é caneta, é gol na gaveta Eles gostam de inventar moda, traz a guinteira é dor de cabeça É chapéu, é caneta, é gol na gaveta Não dá não, é muita habilidade, chega até da raiva A zaga toda treme e a galera toda trava Quando vem esses craques, pra zaga só resta esperar um milagre E quando pro Messi você toca, de uma coisa eu tenho certeza É chapéu, é caneta, é gol na gaveta Quando o menino Ney vem com a bola, de uma coisa eu tenho certeza É chapéu, é caneta, é gol na gaveta De uma coisa eu tenho certeza É chapéu, é caneta, é gol na gaveta